Olá amigos da TV Impacto, aqui quem fala é Alan Patrick, o porta-voz do povo, levando sempre os assuntos de interesse da nossa população. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que, na verdade, desagrada muito os santarenos e que provoca ódio, raiva em qualquer um. Trata-se do líquido precioso, aquele que mexe com o cotidiano, com a vida de famílias, pessoas, empresas e tudo mais. A água. E nós vamos falar sobre a Companhia de Saneamento Básico do Pará, Cozamba. Atualmente, recentemente, o prefeito Nélio anunciou uma intervenção neste órgão, nesta empresa, nesta companhia. E para a gente entender melhor, eu queria saber, através da sua visão mais experiente, ter um olhar mais apurado para essa situação, como é que você consegue fazer assim, qual é o seu ponto de vista com relação a essa situação que se encontra a Cozamba hoje aqui em Santarém? Primeiramente, eu queria agradecer a redação da TV Impacto pela oportunidade. Eu acho que a gente tem que fazer o contraponto. A gente sempre está vendo um lado falar e tem que fazer o contraponto do outro lado, ver a verdade é o que está acontecendo. No dia 24 de dezembro, já no apagado das luzes do ano, o prefeito Nélio Guiá emite uma portaria de intervenção na Companhia de Saneamento do Pará, aqui na Regional Santarém. Até o que isso aí a gente já não, talvez não seria mais uma grande novidade para nós receber a situação, né? A grande situação é porque os poderes que ele dá ao interventor, juridicamente, não tem vaguidade nenhuma. Por exemplo, ele dá os poderes para o interventor de demitir e admitir funcionários. Como é que alguém pode demitir e admitir um servidor público? A Cozamba só se entra através de concurso público, né? Por aí já começa a situação, né? E ele pede uma auditoria dentro da empresa. Vale ressaltar que a Cozamba Santarém nós não arrecadamos. Toda arrecadação é paga diretamente em banco, cai diretamente numa conta que é administrada pela companhia em Belém, né? Sim. A Cozamba é uma empresa estadual, né? Mas o grande problema da intervenção é que a maneira como nós vemos que ela está sendo feita, ou que ela está em andamento, é que ela não vem para resolver problemas. Na realidade, o prefeito aproveita mais uma oportunidade que tem que a Cozamba para dar para ele, de criar um fato, né? Ele cria um fato para tentar fazer uma situação que ele já propõe há muito tempo, que é a privatização do Serviço de Seremia de Santarém. Isso nós já sabemos. Inclusive, o prefeito já criou até uma autarquia municipal aprovada pelo Poder Legislativo. Já fez uma licitação contratando uma empresa para prestar serviço na área de saneamento, nas áreas onde a Cozamba não atende, dentro do perímetro urbano, né? Inclusive, essa empresa que ele já anunciou é a Nova Com, Serviço de Saneamento. É uma empresa que, se você procurar na internet, ela só tem atuação em dois municípios do estado do Brasil todo, né? Ela é da cidade de São Paulo, nem no município onde ela tem fixo o endereço dela, de onde ela origem, ela não presta serviço. Inclusive, tem um processo contra ela, dentro desse município, por conta de serviço, na área de saneamento, que ela não consegue executar de forma correta, né? Mas, tudo bem, o prefeito faz a intervenção. Mas o que nos chama a atenção é que não há uma solução para a situação, né? Recentemente, teve uma... queimou a equipamento do nosso no Maracanã. A população ficou praticamente uma semana sem água, né? Sendo abastecida por carro pico, que continua a situação. Se mandou cavar um poço agora, o prefeito anuncia que ele conseguiu. Na realidade, isso é uma falácia. O Poder Público Municipal, a Prefeitura Municipal, disse que não tem dinheiro para tudo, mas como é que ela conseguiu recursos para... Na realidade, a direção de uma empresa mandou cavar um outro poço, mas o que nos choca mais é que a COSAM só executa serviços para pagar incêndio. Não previne nada, né? Se você tem um equipamento funcionando 24 horas por dia, você não presta manutenção nesse equipamento, é lógico que em algum momento ele vai parar. A gente tem que prever isso. O correto é você, a cada seis meses, você ficar fazendo manutenção desses equipamentos, né? A estrutura, quem trabalha na área de saneamento sabe que essa falácia de dizer não, eu vou intervir hoje, amanhã tem solução. Isso é mentira, isso não existe. Não existe investimento de saneamento a curto prazo. Você fazer hoje aqui e resolver amanhã. Não existe. Investimentos tem que ser... O saneamento é na área de longo e médio prazo. Você pode fazer medidas paliativas para minimizar o impacto que está ocorrendo, né? A cidade de Santarém, nos últimos 15, 20 anos, cresceu absurdamente. Ah, né? Quem conhece Santarém, você vê que a periferia de Santarém se expandiu de forma imensa. O próprio centro urbano de Santarém, a área, começou a crescer. No local onde tinha uma única residência, surgiu três quadros. porque as pessoas fazem residência no quintal das casas, né? Só que o fornecimento, a quantidade de estrutura oferecida para o saneamento, não houve expansão. Vai chegar um momento em que havia o gargalo, havia o impacto disso. Isso ocorreu. Desde 2016, quem nos conhece, a gente já vem batendo nessa treca há muito tempo aqui, né? Que se as obras de saneamento que foram colocadas para Santarém não viessem a serem concluídas, nós teríamos um momento que ia chegar nessa situação, né? E chegou o momento em que as situações começam a aparecer, as mais elas vão aparecer, né? Agora, eu queria dizer para a população de Santarém, que é a mais prejudicada, que privatizar o serviço, como é a proposta do Poder Público Municipal, não vai solucionar o problema. Ao contrário, em 98, quando o então governo do estado, Simão Jotene, propôs a privatização da rede Celpa, foi com o mesmo discurso, que ia melhorar e abaratear o serviço. E hoje a população, não só de Santarém, como de todo o estado do Pará, vem sendo extorquida pela Celpa. A população, a dona Maria, o senhor João lá, ele é capaz de ter que vender o almoço para poder pagar a conta de luz. Em relação à água, será pior. Só tem um porém. Sem energia elétrica, você pode viver. Sem a água, não, meu amigo. Não dá. A população vai pagar por um serviço privatizado, caro, e vai ter, a dificuldade de acesso vai ser maior. Porque eu lhe pergunto, pergunto para quem quer ouvir, qual é o empresário que quer investir onde não tem retorno? qual é o setor privado que investe em infraestrutura pública, que será na minha infraestrutura pública urbana? Qual é o empresário que investe nisso? Não. O dinheiro investido vai ser dinheiro do poder público, que vai dar, que vai entregar na mão do setor privado para administrar. isso tendo um custo muito maior para a população. Porque o preço é alto. Aonde os serviços de água são privatizados, vocês podem consultar em qualquer cidade brasileira. Vamos consultar bem aqui ao lado do Manaus. A conta de água em Manaus é tão cara ou mais cara que a conta de energia elétrica. A tarifa de água em Manaus é 4, 5 vezes do que a tarifa de água no estado do Pará. Uma pessoa que hoje, aqui em Santarém, ela tem uma tarifa em média de 40, a 50 reais. Uma privatização da Cozamba, ela é de 50, só uma estimativa, só um exemplo a exemplo das outras cidades. Ela pagaria quanto hoje? Em torno de 90 a 100 reais. De cara. É o dobro. É o dobro. Na própria lei, na própria lei que o município criou, que é criando a autarquia municipal do saneamento, que é a SAI, se eu não me engano, que foi aprovada, o valor da tarifa em média, se fosse fazer o cálculo, como a gente colocaria, ficaria na faixa, entre 90 a 120 reais. Sendo que uma coisa, a lei é bem clara, quem é dona da concessão dos serviços tem direito, inclusive, de cobrar daquelas pessoas que têm pouso em casa. Coisa que hoje não é feita, mas a própria lei, ela autoriza isso. Se bem que já existe a lei 11.445, a lei de saneamento, que permite a situação, mas a lei municipal, que é a autarquia municipal, também permite a mesma coisa. A mesma coisa se dá referente ao esgoto. A tarifa de água de saneamento, será de quanto? Será? A tarifa de água acrescida, 60% referente à tarifa de esgoto. Aí a gente pergunta, se tu consumiu 10 metros cúbicos de água, custou 70 reais, 80 reais, ok, beleza. Acrescenta, além disso, mais 60%. 60% de 80 reais vai dar quanto? Vai dar 60? 70? Acrescenta mais isso para a tarifa de esgoto. Aí você vai dizer, não, mas eu não tenho rei de esgoto passando na minha casa, eu não sou interligado ao sistema, não importa. é semelhante à iluminação pública. Isso, você tem que pagar. Por mais que você não esteja interligado ao sistema de esgotamento sanitário, mas você vai ter que pagar. Porque ela coloca o seguinte, você vai ter que ter o sumidouro e de vez em quando você pode solicitar para a empresa que vai gerenciar o sistema de saneamento para coletar o seu esgoto. Mas você vai ter que pagar mensalmente a tarifa de esgotamento sanitário. Eu tenho que pensar muito bem nisso. Isso, doeu no bolso. A população não sabe do que está ocorrendo. A população é iludida por uma falsa propaganda, uma falsa ilusão de que o serviço vai ser melhor e mais barato. Que vai ser de fácil acesso também. Não é assim não. A população tem que entender o seguinte, o serviço será cobrado por metragem cúbica de água. hoje, para quem é população de baixa renda, para quem é em programas sociais, você paga a tarifa mínima que é 10 metros cúbicos de água. Salvo engano, hoje a COSAMPA é 1 metro cúbico de água. Na COSAMPA é 1 e 60 e pouco reais, é 16, 16 reais e 90 centavos, salvo engano, 10 metros cúbicos de água. Se você privatizar esse serviço, o setor privado ele não tem o objetivo que a gente tem que entender uma coisa, qualquer empresa pública ela não tem o objetivo de ter lucratividade. Ela tem o objetivo de que? De prestar um serviço essencial à população, que é o caso da COSAMPA. Mas, logicamente, ela tem que ter minimamente condições de sobreviver. Mas me dá arrecadar para se manter. Hoje, para você ter uma ideia, o governo do estado injeta algo em torno de 5 a 8 milhões todo mês na COSAMPA para poder subsidiar o serviço. E se é injetado, a gente tem que dar que mostra lá que isso são fatos. Realmente, o governo do estado todo mês injeta de 5 a 8 milhões na COSAMPA para poder manter o serviço funcionando. Senão, não funcionaria. Eu moro em Santarém também e tenho e com certeza sou uma dessas pessoas que também sofre com esse problema da COSAMPA de uma forma ou de outra. Mas a maioria das vezes em que acontece o problema no meu bairro lá é com relação à bomba que queima uma hora ou outra uma peça que queima e tudo mais e que não existe essa peça que tem que pegar de outro lugar. Voltando um pouquinho àquele assunto que você falou agora há pouco com relação à manutenção preventiva dos equipamentos. No caso, hoje, repousando ela não teria peças de reposição para esse tipo de bomba já que sempre está sujeito a queimar o tempo todo? Olha, é como eu acabei de falar, nós não temos arrecadação, nós não temos gerência administrativa financeira. Autonomia administrativa financeira. Nós dependemos, a gente faz todo mês o orçamento do setor operacional faz orçamento, faz orçamento de equipamento e material que tem que ser explorado para cá e encaminha para Belém e espera que isso venha para poder ficar o nosso almoço tarifado. Só que quando a gente pede isso não vem de imediato. Isso demora a vir. Burocracia. Tem toda uma questão burocrática e também vamos ser sinceros até as questões políticas desenvolvidas no homem. na situação. Todo mundo sabe que quem gerencia a Cozampa tanto aqui como na capital são indicações políticas. Não tem nome de carreira dentro da Cozampa não. Nós temos 11 diretores do quais 10 são indicados para o político. O último que vai assumir a Cozampa agora será alguém que vem de Brasília para assumir a Cozampa. Já que você falou sobre indicação política nós estamos entrando num novo governo, uma nova visão e tal. qual é a sua análise com relação à visão do seu novo governo da Cozampa? O governo do Estado? Isso. Olha, durante a campanha foi o então candidato Helder Barbário e ele foi enfático em apontar que a Cozampa não estaria em plano de privatização. A questão do serviço da Cozampa é essência à população que ele iria investir na Cozampa. só que muito estranha a situação que está ocorrendo em Santarém. Por um lado ele anunciou como foi programa de campanha dele fez campanha em cima disso que não privatizaria ele iria investir para melhorar o serviço da Cozampa para colocar a Cozampa no pancabá que ela merecia estar. Em contrapartida o aliado político dele aqui no município tem um outro discurso. Fica muito contra a vitória a situação. A gente pergunta e eu faço a pergunta para o governo do estado qual a posição do estado em relação à Prefeitura de Santarém. Porque a Prefeitura de Santarém tem uma proposta de privatizar o serviço. O prefeito Nelly Aguiar já anunciou que essas vezes nunca teve a cor de dizer que não. A intenção é privatizar o serviço igual como foi na Aspoa Municipal agora a concessão do transporte urbano que acabou criando um monopólio agora. Achei incrível a situação. Mas nós perguntamos a gente tinha a expectativa que o governo do estado fosse assumir e que desse uma resposta muito rápida da Cozampa até porque a Cozampa vem de um processo já há muito tempo em situações difíceis. Essa situação da Cozampa hoje não é acontecendo hoje não é de hoje não. Eu falei para o Jefferson aqui só quanto tempo já estava vendo aqui? Desde 2014 2015 eu já vi 2016 vim aqui de novo é a mesma situação. E por isso vai que pareça essas situações só suzem quando a Cozampa tem que apagar incêndio. não há prevenção de nada não há investimento adequado. A gente aponta algumas situações quantos milhões vieram desde 2016 2015 até 2018 para o saneamento de Santarém. Quando teve a a a a a a que foi a chamada os gastos o que aconteceu? Os investimentos previstos para o saneamento foram todos cortados em 2017 nenhuma obra andou depois de 2016 as obras estão todas aí o reservatório está pronto mas não tem posto para abastecer não tem que fazer o reservatório não cavar o posto ninguém planejou cavar o posto deve cair água do céu e oferecer para a população falta de planejamento livramento segundo as informações em 2016 numa reunião no Ministério Público seu Antônio Crisóstomo então engenheiro da Cozampa chegou aqui faltava somente 15% para concluir a obra faltava dois postos para poder resolver ir a metrar e para metrar a cidade porque lá ia captar jogar ia descer por gravidade porque estava num ponto bem alto da cidade onde não ia nem bombear água para descer ia descer por gravidade não ficou pronto aí só aí são dois você tem lá o complexo rural o reservatório foi lá no complexo rural seria o maior de todos eles não ficou pronto no dia que colocaram água para testar o reservatório ele rachou fora fora está inutilizado tem dois processos no Ministério Público inclusive um foi movido pela gente a responsabilidade a empresa que construiu e o engenheiro que fiscalizava a obra tem reservatório lá na Siong não ali atrás no Gauchini é Conquista né ficou lá está lá o reservatório parado também não foi inaugurado só por aí eu te aponto quatro obras todas elas paradas sem conclusão e olha que eu vou lhe dizer uma coisa para os senhores os investimentos que foram feitos que vieram de recurso não foi recurso diretamente para a Cozampa e nem para o município de Santa Aranha os recursos foram utilizados pelo Ministério das Cidades para o município fazer o serviço via Estado do Pará Governo do Estado nenhuma das obras foram concluídas né outros investimentos feitos esgotamento sanitário vale ressaltar que toda obra de esgotamento sanitário tratamento de esgoto nenhuma delas foi via Cozampa é Ministério das Cidades convênio com o município de Santa Aranha as obras não tiveram nem participação da Cozampa a única participação da Cozampa foi receber a obra para operar o sistema falando em tratamento de esgoto você deu nesse assunto só abrindo uma aspas no nosso assunto com relação às obras que estão acontecendo agora neste momento na frente da cidade lá e a rede de esgoto e tal para a estação de tratamento lá do AET você acha que isso vai dar certo se aquela estação continuar da forma como ela está olha a estação Mapiri ela tem capacidade para interligar até 25 mil domicílios para atender mais de 50 mil pessoas né hoje só está interligado ao sistema somente Residencial Salvação ou seja ela está sendo subutilizada ela não está recebendo nem sequer metade da capacidade dela o grande problema do tratamento de esgoto não é nem tanto a AET em si é a rede coletora o tronco coletor de esgoto o tronco coletor está todo comprometido quem anda na Fernando Guilhom sabe que ele está todo entupido que quando ele chega ali próximo ao banco ali a ABB ele tem uma rede lá que fizeram o seguinte os fiscais da prefeitura de engenheiro fizeram o seguinte a rede que vem lá do residencial está bem aqui embaixo e o tronco coletor que vai levar até uma perita aqui em cima ou seja ele vai chegar ali vai encher vai encher vai pressurizar a rede todinha para trás e vai começar a vazar como vaza na Fernando Guilhom aqui no centro da cidade eu fiquei nós ficamos até um pouco receoso com a situação porque foi descoberto que em todo o centro da cidade existia um tronco coletor de esgoto já implantado só que esse tronco coletor que estava lá é da década de 70 remoto da década de 70 72, 76 salvo engano não estou bem lembrado da data de que tinha a prefeitura descobriu isso que tinha esse tronco coletor de esgoto contratou uma empresa que estava interligando arrebentaram todo o centro da cidade colocando fazendo interligação domiciliar trocava deixava a espera do domiciliar lá já interligado arrego de esgoto o tronco coletor de esgoto só que o seguinte se você for analisar esse tronco coletor de esgoto da década de 70 ele foi dimensionado para atender uma realidade daquela época década de 70 só que só que ele cresceu a rede que está lá o tronco coletor de esgoto é daquele estubinho de esgoto que a gente usa pouco mais de 100 milímetros em casa é esse que está interligado essa é a nossa preocupação na hora que toda a população do centro começa a utilizar vai ter vai ter para dar vazão para tudo isso sem contar que a gente tem denúncias agora que tem pessoas já se interligando ao tronco coletor sem ter um destino é, justamente porque a elevatória de esgoto até hoje não está pronta não a elevatória que bombearia o esgoto dali do centro para a Edson-Maperi não está pronta ela tem a rede pronta mas não está pronta a elevatória não tem estação de bombeamento de esgoto aonde vai desaguar esse esgoto está desaguando aonde na hora que ele começa a pipocar no centro da cidade e sair nas bocas de lobos estourando aí as pessoas vão sentir o impacto da situação nós nos preocupamos com toda essa situação mas parece que o poder público não está preocupado muito com isso o poder público a intenção dele é fazer uma propaganda eu estou fazendo meu trabalho eu estou colocando tem ruas de Santarém que eu não me lembro de ter sido cavada para ter colocado tronco coletor de esgoto eu não vi escavar a curuauna para colocar tronco coletor de esgoto porque essas obras começaram depois de 2010 para cá eu não vi a curuauna ser colocada mas escavaram ali a curuauna e colocaram ligação dos domiciliares eu pergunto está sendo interligado onde? eu perguntei se não tem tronco coletor de esgoto só se for esse da década de 70 aí eu não posso dizer mais nada faz tempo eu me preocupei porque quando foi feito o projeto era para implantação de tronco uma rede coletor de esgoto completa mas aproveitaram uma rede que já estava lá mas o dinheiro forçaram para para um serviço e aí e a população não atenta para algumas situações tem uma situação fechando um pouquinho as aspas para esse assunto do tratamento de esgoto falando da privatização novamente citada pelo poder público nós sabemos que aqui na nossa região nós temos o maior aquífero do mundo isso ali é o terra do chão e nós sabemos que todos os países aí pelo menos aí outros países fora estão de olho nisso né as grandes potências e tudo mais você acha que abrindo algo assim como uma privatização abrindo para empresas e fazer uma licitação e tal pessoas governos entidades companhias internacionais você vai chamar a atenção deles? se tem interesse não já já houve interesse da Coca-Cola da Nestlé da Sonello e a Sonello e a Sonello e a Sonello são as maiores empresas do mundo que trabalham com a venda de água né são duas francesas né a Nestlé todo mundo conhece uma potência mundial de comércio de leite lá de cines né ela tem interesse já mostrou interesse nisso inclusive com o seu presidente quiser uma vez que as pessoas deveriam pagar pelo uso da água porque eles não sabem o que estão consumindo o que estão gastando né a Coca-Cola todos conhecem a potência no mundo na área de refrigerantes e bebidas né ela tem interesse tanto é que já demonstrou esse interesse já demonstrou para o governo brasileiro que tem interesse em comprar o Aquifer O Alperdochão que foi batizado com esse nome aliás foi um pesquisador daqui da região que descobriu né o Aquifer O Alperdochão ele foi repatizado com outro nome ele chama Grande Saga da Amazônia porque se descobriu que ele não era só aquilo que foi que o pesquisador ele é muito maior do que se imaginava eles começam aqui no estado do Pará na região do Tapajós né ele atravessa três ou quatro estados da região norte chegando quase na fronteira do Brasil lá próximo ao Acre seria esse lençol subterrâneo com capacidade de abastecer o mundo por 300 anos com água potável sendo que ele está a uma profundidade de 500 metros entre 500 a 550 metros de profundidade abaixo do nível de sol é a maior reserva é o verdadeiro oceano debaixo dos nossos pés né que nós temos aqui agora o que chama atenção muito é porque enquanto no mundo todo há uma proposta de estatização dos serviços de abastecimento de água nós vamos na contramão da história o maior exemplo é a França a França era o capital da França Paris era dividido em três setores um tomava a conta a Sonelli e Dejô a outra a Suez e tinha uma outra empresa também que dividiu o mercado da água a prefeitura de Paris resolveu em 2010 se eu não me engano em 2008 reestratizou os serviços Alemanha Frankfurt foi a mesma coisa reestratizou o mundo todo a África do Sul reestratizou no próprio Estados Unidos que é o berço do capitalismo hoje é o que mais incentiva 95% dos serviços de abastecimento de água são estatizados e aliás lá é tão importante que está na mão é a questão de área de segurança nacional eles não abrem mão de forma alguma não há interesse e nós temos o que a gente diz que daqui a quatro décadas ou cinco décadas ou menos do que isso nós talvez tenhamos uma terceira guerra mundial por conta de uma única coisa que o mundo vai sentir já sente falta água nós temos a maior reserva de água potável que o mundo tem não só o alquim é o chão mas também as nossas bacias do agro que são água doce água potável que pode se tratar e pode ser consumida nós simplesmente temos uma proposta de entregar esse patrimônio essa riqueza e eu digo que essa riqueza não é minha essa riqueza é da população do povo porque a dona Maria e o seu João lá ele não vive sem não tomar banho sem não beber pelo menos dois litros de água por dia ele não vive em 72 horas o ser humano se não consumir água ele morre é essencial a vida a água a água é saúde a gente costuma dizer o seguinte que água não é mercadoria a água é vida e simplesmente nós temos um dos nossos governos aí com a proposta de entregar esse serviço a quem paga a quem paga a quem quer explorar como mercadoria e não é essa a proposta a população acha que ela tem que se alertar e se sensibilizar que esse serviço é essencial para ela não está bom hoje a gente concorda não está bom hoje mas que proposta nós vamos ter para melhorar esse serviço será que entregar para o município para a privada é solução eu creio que não é que nós temos exemplo da CELPA quem está satisfeito com a vida da CELPA hoje né e mais a proposta desde 98 era que ia melhorar e ia baratear o serviço se você for fazer uma análise de 98 para cá o aumento que tarifa de energia elétrica chegou a 650% enquanto o aumento do salário mínimo não chegou a 240% aí você vê será que veio para atender o povo não veio para atender o povo não veio para atender os interesses de quem tem dinheiro do grande empresário né realmente não é para atender a população né verdade olha esse assunto é um assunto muito vasto né se fosse conversar sobre esses problemas e também essas anuâncias que existem falaremos o dia todo mas eu acredito que a população agora pelo menos já tem um novo olhar com relação principalmente com a privatização né de algo tão importante né como a companhia de saneamento básico a gente quer agradecer a sua presença aqui na TV Impact os seus esclarecimentos eu que agradeço a oportunidade a gente sempre agradece a oportunidade que a gente tem de fazer o contraponto para o debate eu acho que todo o debate só existe se tem um contraponto nós ainda estamos lá de falar e você não é um o outro lado não faz o contraponto não faz a sua análise vem fazer as suas propostas né o que nós entendemos eu repito novamente que água não se pode tratar como mercadura água é um direito social é vida água é um direito de cada cidadão e todo cidadão tem direito tem que ter acesso a água potável de qualidade o que nós questionamos é esse modelo que querem plantar que a proposta nada mais é do que jogar a população contra um serviço resistente olha isso não presta realmente a gente não consegue administrar aí o poder público diz olha a gente não consegue administrar o que tem vamos pegar para o privado que o agonista é melhor eu vou mostrar um exemplo fugindo um pouco do assunto aqui o hospital municipal de Santarém quando estava na mão do poder público a percação de contas dava anualmente um gasto na faixa de 2 milhões e 600 ou 800 hoje está na mão do setor privado e o gasto chega a ordem de 5 milhões e a situação continua a mesma entendeu então eu digo a solução do problema acho que está além da privatização eu acho que você discutir com a população a melhor forma de você gerir o sistema de oferecer um serviço para o sistema escuta não vamos escutar quem vem lá de São Paulo Rio atrás de uma cadeira de dinheiro porque eles não começam a realidade vamos ouvir a dona Maria o seu João está lá na ponta do sistema que sabe qual problema muito bem mas eu quero saber de você cara o telespectador o que você achou de todo esse assunto de toda essa situação que é nossa realidade é o que está acontecendo ou o que está prestes a acontecer deixe nos comentários abaixo do vídeo curta e compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações para que這 divulguem não não podemos ver o